Mas eu só quero trazer a atenção de vocês para dois movimentos diferentes Esse movimento aqui Movimento super básico Direita e esquerda Se você consegue fazer esse movimento tirando uma boa sonoridade Já é um excelente início Porque aqui já tem controle de ar acontecendo Agora esse movimento é diferente desse daqui São movimentos diferentes O primeiro utiliza o movimento do braço Do braço inteiro O segundo utiliza mais o movimento do antebraço Quando você vai estudar o Brilha, Brilha e Estrelinha Fá Migerado, Brilha e Brilha e Estrelinha Vou deixar pequenininho para vocês poderem ver Aqui você já pode trabalhar os dois movimentos Tem que trabalhar dois de início? Não, eu gosto de ir por etapas Então uma habilidade por vez Depois a gente pode fazer revisão Por que eu estou falando de revisão? Porque você pode no início trabalhar só um movimento Ou então Tanto faz E você pode depois tentar trabalhar dois movimentos Certo? Tudo isso que a gente está falando É só de ar Nem falei de mão esquerda ainda Muito bem Agora